Agora é a hora de falar do menino O Neymar Porque toda vez que o assunto é o Neymar, sou eu que falo Vamos lá, o que você pode dizer a respeito do disfarce que ele usou no Réveillon? Pois é, finalmente assumiu a identidade de mascarado o Neymar Então, o que acontece? O Neymar passou a virada de ano lá em Barra Grande, na Bahia Com alguns amigos, Edgar E aí as pessoas já estavam fazendo uma certa especulação, por quê? Porque vinham ali o Gabriel Medina, o Nenê, o Arthur Cabral que está jogando agora no Barcelona E um homem mascarado Só a boleirada Só a boleirada, né? Tinha surfista no meio, não? O Medina do surf ali e os parças também, todos ali E cadê o Neymar? Cadê? Só que tinha um cara ali mascarado, né? Com a canela fina Cara de canela fina e mascarado Não posso falar, ele está a cara do Patropi Com as tatuagens, ele já está a cara do Patropi Pessoal, será que é o Neymar que está mascarado? Mas por quê? Não é festa fantasia? Não é... Que máscara é essa? Não é Halloween? Não está na 25 de março Está na 25 de março, o que está acontecendo? Pois o próprio Neymar agora, Edgar, pela rede social Acabou confirmando que sim, que era ele Passa a foto aí, Bruno, do print? Olha lá, é assim Tem uma foto com umas mulheres também Ele ali com a máscara Parece o Kaysar também Que participou do BBB no ano passado Olha lá Aí com os amigos, né? Com o Nenê que joga no São Paulo O Arthur do Barcelona Está ali o Gabriel Medina E ali já um print da... Do próprio Instagram dele ali, né? Foto com os ídolos E está ali o Neymar mascarado E aí, olha o que ele escreve, Edgar Mil motivos para sorrir Esse foi um dos momentos mais importantes Dessa viagem Para muitos Pois não significar muita coisa Mas para mim significou tudo E aí, ali embaixo ele coloca Assim sou eu Dá uma risadinha Então tudo que o Neymar quis fazer, Edgar Foi colocar essa máscara Para poder se divertir mais Para poder fugir um pouco do assédio Não ser tão incomodado Porque todo mundo sabe Quem são os passas dele É óbvio que quem está de máscara É o Neymar Com certeza Se todo mundo tivesse saído de máscara junto Pelo menos a brincadeira faria sentido, não? Com certeza Que grande brincadeira Rir, Vini É, não, muito engraçado Dá risada Muito bom, Neymar Na verdade eu queria assim Eu queria parabenizar o Neymar Como eu já falei Porque finalmente assumiu aí Para o Vini O menino Neymar veste prada Veste prada Então eu queria parabenizar o Neymar Porque finalmente ele assumiu aí A identidade de mascarado Porém, Edgar O disfarce acabou saindo Pior que o original Que é mais fake ainda, né? Agora eu entendo até Que ele queria realmente Se passar despercebido Porque senão ele poderia ser Alvo de chacota Como ele foi durante o O ano passado E as pessoas começassem a se Jogar no chão, né? Mas enfim Acabou sendo Apenas mais uma Simulação Daquele que gosta De se vender Como não é